Bloco Biscoito ou Bolacha, criação do nosso querido amigo Doan, nada mais é do que um jogo de escolhas. Então, você como gamer, como Kratos dublador, como grande ator do cenário de dublagem, grande artista, nós separamos aqui seis opções e queremos saber a sua opinião. Manda bala, manda bala. Filmes, séries ou jogos e animações? Jogos e animações. Legal. E Atreus ou Loki? Atreus. Atreus. Zeus ou Odin? Zeus. Papai, né? Mandou bem. Que pai, hein? Que pai, mano. Que pai. Então, mitologia grega ou mitologia nórdica? Grega. Grega. E essa daqui, eu acho que sei a resposta, mas vamos lá. Lâmina do caos ou Machado Leviatã? Lâmina do caos, original, né? Nossa, quando chega na cena em que ele pega as lâminas, eu... Nossa! Eu chorei, eu chorei. Eu fiquei completamente eufórico. Não, e quando eu gravei aquilo ali, aquela famosa frase, né? A tela saia da minha mente, né? Eu não sou mais o seu monstro. Quer dizer, eu gravei aquilo ali, inclusive, em dias separados. Por exemplo, eu gravei só, eu não sou mais o seu monstro, aí passaram vários dias, tipo, duas semanas, Aí depois veio a outra parte. Então, por isso que é muito difícil você fazer a ligação, entendeu? Entendi. Aí, quando eu joguei, quando eu tava jogando, eu falei, ah, agora eu entendi por que eu... Entendi, porque, como eu te falei, são enviados por parte, entendeu? Sim, sim. Imagina que pra você é uma surpresa, assim, gratificante ver o trabalho final, então. Maravilhoso, emocionante, né? E quando eu vi meu nome lá, assim, alguns jornalistas que haviam falado pra mim, olha, o seu nome aparece na abertura. Eu falei, oi? Falei, como assim? Aí eu levei um susto quando eu vi, porque foi a primeira vez na minha carreira que apareceu o meu nome ali. Demais, demais. Nossa, eu fiquei assim, fiquei em choque. Sensacional. Então, a última. Cretos Porradeiro, da primeira parte da franquia, ou Cretos Sábio Falador, de 2018? Acho que sabe, né? Sabe, até porque as minhas cordas vocais agradecem. Tá certo. É, eu acho que nesse aí, o falador, acho que... É que assim, pegando a galera da nossa idade aqui, né, o Alex, 30 anos pra mais, acompanhou aí toda a saga do Cretos. Eu, quando joguei a primeira vez, era moleque, então gostava daquele negócio, tipo, vamos bater, vamos bater, vamos bater, e não falar nada. E aí, veio o Cretos, papai, com o Atreus, ensinando, né, não, 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 não se precipite, pense antes de agir. E eu acho isso muito legal, porque como eu tenho três filhos, eu me encaixo assim, lógico que, né, não chego aos pés do Cretos, mas a gente tenta passar isso pros nossos filhos, né, vá com calma, pense antes de agir. Então, pô, pra mim, o Cretos, papai, é muito mais legal do que o Cretos, porradeiro. Ah, sem dúvida, e o bacana é que ele expressa toda essa sabedoria da vida que ele teve, né, em um jogo ele consegue colocar tudo isso, eu achei realmente uma aventura incrível. Mais ainda, eu joguei ele em inglês e em português, então... Ah, bom, velho. Ah, sim, sem dúvida. Então, é realmente incrível ver o trabalho da dublagem, quando ela é bem feita, quando ela é... Aliás, são poucos os que não são bem feitos, né, os trabalhos bem feitos são gratificantes pra nós, que jogamos, eu fico imaginando pra você, Ricardo, que trabalha, cansa, estressa a voz, sem entender exatamente o que está acontecendo. Então, foi muito legal, inclusive, ter a sua participação aqui, pra compreender como é feito o processo de dublagem, que não é tão fácil quanto parece, né, então, eu só tenho a agradecer a sua participação, porque realmente foi incrível, enriqueceu-me como gamer, saber como é feito esse trabalho de vocês.